Oi galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra transformar a Mansão Kids Fun em um shopping. Exatamente, essa moda tá pegando, né, de transformar a casa nos lugares diferentes. Então como a gente vai fazer isso, Rafa? Bom, nós vamos usar a criatividade, vamos pegar nossas coisas e colocar pra vender, né? É verdade, vender entre aspas e nós vamos ter clientes nesse shopping. Então já deixa o seu like e qual é a nossa meta pra esse shopping gigante que nós vamos construir, Rafa? 100 mil likes! Bate a meta de likes aí embaixo, já comenta uma outra ideia pra gente transformar a Mansão, porque ela já virou uma praia, já virou um parque aquático, várias coisas iradas, né, Rafa? O que você quer transformar? Várias coisas, eu acho que a gente pode transformar em um pet shop. Ah, por conta desse pequeno cachorrinho. Isso. Entendi, like. Eu acho que o like ia gostar, a gente poderia ter banho e tosa, a gente poderia ter uns brinquedos pra vender, eu acho que ia ser bem divertido, mas hoje nós teremos um shopping. Vai ter muita coisa legal no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal, a gente sabe que alguns de vocês não são inscritos, se inscreve logo pra não perder essas loucuras que a gente faz aqui. É isso aí, vem fazer parte da nossa galera, se inscreve e se você quer assistir... Se prepare e vamos nessa! A gente precisa estar um pouco assim mais arrumadinho, né, pra ser o quê, donos de shoppings? É verdade, nós como seramos donos, a gente não pode estar assim porque a gente tá tipo cliente, né? É, então vamos dar um pulo e vamos nos transformar em donos? Vamos lá! 3, 2, 1... Melhorou! Já estamos aqui prontos como donos de shoppings, eu não sei como os donos de shoppings se vestem, mas a gente acha que é com blazerzinho, né? É, um terninho, a gente tá com a mesma roupa por baixo, só colocou um blazerzinho, né? Então não mudou praticamente nada mais, parece um pouco mais chique. E nós já temos nossos clientes, mas antes vamos mostrar o shopping? Claro, vamos dar o... não, vamos conhecer junto com o pessoal ou não? Quer mostrar? Você quer inaugurar agora? Para os nossos clientes virtuais assistirem antes dos clientes que vão chegar. Tá, mas os clientes já ligaram pra gente e falaram que estão vindo. Então tá bom. E outra coisa, também tem que cobrar o estacionamento, tá? Porque é importante, o estacionamento dá bastante dinheiro também. É verdade, vamos cobrar o estacionamento, eu acho que 20 reais tá bom. Eu também acho muito bom, então vamos lá apresentar o nosso shopping pra eles? Vamos apresentar, vocês vão pirar, galera, tá muito legal. Bora, bora. Bom, gente, olha só, essa aqui é a nossa parte de roupas, né? Onde vão vender as roupas, nesse lado nós temos roupas femininas e desse outro lado roupas masculinas. Olha só que bonito, o Luiz botou o casaco dele à venda. Exatamente. Quanto tá custando esse casaco aqui, Luiz? Esse daqui é um modelo exclusivo, você só encontra pelo site, mas como eu coloquei a venda, ele tá no preço de 899. Meu Deus, vai vender, Felipe. É um modelo exclusivo, né? E olha só, nós também temos aqui alguns tênis bem novos, tá vendo? Novinho, zero quilômetro. Nós também temos aqui blusas e shorts ainda com etiqueta. Ou seja, essa daqui, ó, a pessoa pode levar agora. Tá novinho, nunca foi usado, ó, valor 229. Que isso, é muito caro! É 229 essa camisa. E nós temos, é uma loja multimarcas, né? E são lojas... Não, calma aí, multimarca, mas só tem Nike. Não. Tem uma outra marca sem ser Nike? Claro que tem, ó. Me mostra, então. Deixa, calma aí. Eu só tô vendo onde é aqui? Ó, essa daqui é uma New Era, novinha, exclusiva verde limão, pelo preço de 529. Vem direto da Itália. 529? Vem direto da Itália. E nós também temos marcas épicas aqui. Por favor, Rafa, apresente. Nós temos aqui esse hobby, que, ó, tá com etiqueta, tá aqui 74 dólares. Gente! Com preço do dólar a 5 reais. 6 reais. 6 reais. Ih, vai dar uma fortuna. Só que eu comprei esse aqui por 3,99 na promoção. Só que eu vou vender pelo preço da etiqueta. Que isso! Vai ser pelo preço da etiqueta. Bom, temos casacos, várias coisas legais que eu gosto bastante, mas eu botei aqui a venda. E também botei algumas coisas aqui, ó, de marca. Essas marcas aqui bem maneiras. Aquilo ali tem o que ali dentro, aquilo ali, hein? Isso aqui eu não quero mostrar. Ué, você tem que vender, né? Não! Eu não quero. Tá bom, então vamos pra praça de alimentação. Vamos pra praça de alimentação. Vamos lá pra praça de alimentação. Mas se alguém quiser comprar, Rafa, tu vai ter que vender. Não. Não, eu não quero vender. Vai ter que vender, vai ter que vender. Vou botar bem caro. Bom, o praça de alimentação pra mim é a melhor parte. E, ó, nós colamos aqui, ó, fast food. E nós temos o McDonald's. Olha só o nosso McDonald's, galera. Tem o que? Tem nuggets, batata com bacon, vários hambúrgueres e refrigerante. Refrigerante, tudo que o McDonald's tem. Essa gente não tem sorvete. Ó, tem pizza. Essa marca aqui a gente recriou, né? É. E tem pizza só de um sabor. Não, dois sabores. Um doce e um salgado. E habibis, que a gente também gosta muito. E olha só. Tem que abanar pra não dar bicho, né? É, já tá com bicho aí? Não sei, tem que abanar. A gente tem que deixar logo os clientes entrarem pra gente poder vender esse produto. Porque tá tudo exposto. Bom, além da praça de alimentação aqui, eles vão ter que escolher o que que eles vão comer, é claro. Nós temos também o cinema, a parte dos games e nós temos a sorveteria que é lá fora. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Bom, gente, essa parte aqui do shopping é a parte onde as pessoas podem jogar videogames pra você ficar dançando aqui. Nós temos aqui um aparelho de dança que detecta os movimentos do corpo. E nesse local também é um local de descanso, onde você pode sentar, assim, e até tirar uma soneca. Como, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que tá dormindo. Uma cliente, né? É a nossa primeira cliente e ela tá dormindo. Exatamente. É um local de descanso, é um local de descanso. E também de atividades. Atividades também, de dança. Vamos lá pro cinema agora. Bom, gente, aqui no cinema tá escrito Movie Time, que é a hora do filme, né? E olha só, um cinema bem aconchegante, com seis cadeiras. As pessoas vão... Tem um cinema privativo, né? Não é aquele cinema que tem todo mundo. Não, você vem com a sua família e você fica aqui. E a cadeira tem uma função que ela... Eita. É, a pessoa tem que ser um pouquinho mais pesada do que eu. Não, ela tem que puxar aqui embaixo, ó. Porque eu sou um pouco leve. Ó. Isso. Olha que incrível. Ela reclina mais um pouco. Ela reclina... Ai! Bom, ela reclina mais, só que a pessoa tem que ter um pouco mais de força que eu. Mas olha só, gente, que perfeito. Ali, projeta uma tela, né, Felipe? Exatamente. A tela tá desligada. Mas quando o filme começar, a gente vai ligar a tela, ela vai ficar projetada aqui na parede. Vocês vão ver. Pronto, gente. Eu acho que agora nós podemos abrir o nosso shopping. E aqui nesse local fica a nossa sorveteria. Então chegou a hora. Vamos lá abrir o nosso estacionamento pros clientes entrarem e começarem a consumir, né? Que é o que nos interessa. O nosso shopping aqui na Mansão Kids Fun está oficialmente aberto. Vamos lá. Nós temos já uma fila? Eita, já temos uma fila. Já temos uma fila. Já temos cliente. Já temos cliente. Olha só. Tá com a máquina do cartão aí? A máquina do cartão de crédito? Eu não tô com muita. Vai pegar, vai pegar. Ela tá vindo, ela tá vindo. Já tem outro cliente se aproximando. Pode vir, vem. Vem, vem. É, 20 reais o estacionamento, por favor. Mas paga agora? Paga agora. Poxa. É o preço único? É preço único, 20 reais. É preço de inauguração. Depois vai aumentar. Meu Deus. É, isso é uma cortesia. Mas eu vou fazer compras. Eu vou consumir. Não, senhora. É independente. Ah, tá. Funciona aí, se eu não tô conseguindo. É assim, ó. É assim, cara. Mota 20. Foi? Foi, foi, foi. Obrigado, senhora. Pode seguir em frente. Mas eu quero uma coisa também. Ah, é o seu cartão, na verdade. Tô um pouco confuso. Pronto. Um pouco nervoso aqui com a inauguração. Vai, cobro o senhor, cobro o senhor. Boa tarde. Boa tarde. É 20 reais aqui. Preço de cortesia hoje que tá começando. 20 reais o estacionamento? 20 reais. Que tá na cortesia? É na cortesia. Se o senhor permanecer no shopping 4 horas, vai pra 40. Na hora que sair, eu vou passar de novo o seu cartão. Sabe se botar ali fora reboca? É, reboca. Reboca. Qual o seu cartão, senhor? Tá achando um pouco caro, né? Mas... Faz parte, né? Assim mesmo. É. Tá na promoção? É. Difícil, né? Os clientes já estão reclamando. É. Toma, senhor. Boas compras. Volte sempre. Bom, gente. Parece que começamos bem. Nós temos aqui dois carros. Daqui a pouco deve chegar mais gente. E, pelo que eu vi, o carro da frente já tem duas clientes. Tá, e onde a gente indica pra elas irem? Eu acho que elas têm caras que querem comprar roupa, né? Vamos perguntar, né? Vamos perguntar. Vamos perguntar pra aquele senhor ali também? É, aquele senhor. Vocês estão interessadas em fazer o que hoje no shopping? A gente pode ajudar, né? É, a gente tem algumas sugestões. Então, como eu não vou há muito tempo no shopping, eu queria fazer compras. Eu preciso almoçar, porque eu não almocei, já tá de tarde. Mas o quê? Eu acho que é isso. A gente quer comer e fazer compras. Nós temos opções de lazer também. Opções de lazer, depois se a senhora quiser relaxar. Mas já que ela falou que tá com fome, melhor ir pra praça de alimentação, né? Eu quero comer. Deseja comer primeiro? Sim. É melhor. Então, vamos encaminhá-las pra praça de alimentação. Tá bom. Eu também quero ir na praça de alimentação. Também? Tem. Também quero ir. Mas o que tem lá? Pode informar. Vamos lá mostrar. Vamos lá, vamos lá. É o primeiro shopping do condomínio. Né? Eu tenho uma dúvida. Esse shopping é guiado, é isso? A gente sempre vai ter um guia? Não, vocês podem ficar. É a inauguração. Ah, entendi. Ah, a inauguração. Entendi. Ai, eu quero vir nessa loja depois. Cara, é coisa linda. Ai, eu quero aquilo. Gostaram? Gostei. E vou no setor masculino, ó. Gostei de uma jaqueta ali, ó. Eu tenho um dedo que eu tava ensinando. Eu vou comer. Vocês querem comer antes, né? É, eu prefiro ir na praça de alimentação. Pode ir, pode ir. Você quer comprar logo? Eu tenho medo de acabar. Será que alguém vai chegar e vai comprar o que a gente quer? Será? É, pode correr esse risco mesmo. Ah, deixa eu fazer compras agora. Eles estão de reserva aqui. Aí, tá vendo? Ah, para reserva. Então, eu vou fazer compras. Eu acho que eu vou escolher também. É, porque as peças estão únicas. Vai lá, vai lá explicar o preço. Então, senhor, eu atendo aqui essa área masculina. Você pode ficar à vontade. Nós temos diversos casacos. Nós temos alguns tênis também. Nós temos camisas novinhas aqui. Nós temos mais uma bermuda. O que o senhor tá interessado? Ah, vou pegar... É, casaco e bermuda e blusa. Pode ficar aqui, senhor. Pode ficar aqui. É, tem o tênis também que eu vou precisar. Pode ficar à vontade. Gostei muito com esse tênis aqui, mano. Pode ficar à vontade. Bom, esse tênis aqui tá saindo por R$1.500. Tá na promoção. Ué, não? A gente tem esse modelo aqui que é um pouquinho mais barato. R$799. R$799. Esse aqui já tá um pouco usado. Meio de grife, né? É. Entendi. Tá um pouco usado e tá nesse preço? Isso. Tem. É. Ah, tá bom. Vai querer? Acho que eu vou querer esse daqui. Vai querer esse? É. Pode pagar em três vezes? A gente não parcela. Já escolheram? Moço, eu tenho dúvida. Olha só. Tem promoção se eu levar dois, alguma coisa assim? É, tem desconto de 10% do pagamento à vista. Se eu levar... Mas não parcela? Não tem como eu levar dois se eu não parcelar. Vamos parcelar pra ela. Tá, só pra vocês. É, tá bom. Você pode fazer até três vezes, sem juros. Peraí, peraí, moço. Dá licença. Por que vocês vão parcelar pras moças ali e não vai parcelar pra mim? Então, porque ela tá levando aqui mais de R$1.500. Mas eu... É isso, moço. Pelo amor de Deus. Ué? Ela queria a pantufa e dois casados por menos de R$1.500. Mas é R$1.000. É muito... São exclusivos, senhora. É, o shopping aqui é pouco caro, mas tudo bem. Tem coisas bonitas, né? É, moço, eu vou pensar mais um pouco. Eu, olha só. Ó, eu vou levar esse aqui pra dar de presente. Só que eu queria um casaco, mas tá lá no manequim. Só tem aquele? Só, porque aquele casaco é exclusivo. Ele veio de Paris. Mas ele tem algum desconto? Porque ele tá exposto, né? Assim, no manequim. Não, mas eu tiro pra senhora. Rapidinho, tira. Ah, eu gostaria. Aquele brilhoso. Tá, esse aqui tá saindo por R$2.200. Meu Deus. São brilhos de Swarovski. Brilhos de Swarovski. Muito bom. São Swarovski. E ela vai levar, hein? Ela vai levar. Vou levar, porque é muito importante. Nossa cliente é diferenciada. Tem um show que eu tenho que ir. Eu quero ir com ele. Pô, você pode levar esse aqui. Tá, esse aqui tá R$5.99. A gente comprou na Disney. Então, tem todo o valor sentimental. Eu não queria vender, mas tudo bem. Senhor, tá interessado mais em alguma coisa? Eu vou querer fechar a minha conta aqui. Pode calcular pra mim, por favor? Então, essa coisa aqui tá R$329,90. E esse casaco exclusivo tá R$729,90 também. Na promoção. Promoção? Sim, senhor. Nossa. Bom, o tênis eu já paguei, tá? Não, não tem sacola. A gente leva assim. Mas é que eu vou comer agora. Vai sujar. Tem uma... Pode pegar essa sacola. Dá sacola. Dá sacola de brinde. Dá essa sacola aqui? Então, pode ficar. Fica com a sacola aqui. Sacola é brinde. Sacola é brinde. Vai ser brinde essa sacola? Sacola é pra quebrar, né? Pra cobrar essa sacola. Cobra a sacola. Essa cola é R$100,00, senhora. Então a gente... Não, não. Pode ficar com a sacola. Vai, brinde. Ah, tá. Olha só. Eu vou passar aqui o cartão da senhora. Eu vou levar uma roupa masculina. Também. Esse senhor já quer fechar a conta dele. É R$1.299,00 total. R$1.299,00? Ele já paguei já, tá? Não dá pra parcelar em duas vezes. Senhor, peraí. Tá dando saldo insuficiente. Saldo insuficiente. Então tira... Bota só o casaco, por favor. Só o casaco? É que eu achei que... Tá. Deixa eu tentar aqui. Parcela pra ele. Faz uma parcela. Parcela pra ele pra ele levar tudo. Foi. Foi. Ele tá levando três peças de parcela pra ele pra ele levar outra peça também. É, se puder. Tenta, tenta, tenta. Vai que dá. Aqui é a blusa. Aí bota em quatro vezes. Quatro já tem juros. R$7,99 ao mês. Mas tudo bem. O senhor que sabe. Tá. Foi. Obrigado, então. Nada, querido. Volte sempre, tá? É, a praça de alimentação é pra lá? É, segue em frente e vira a esquerda ali. Então fechou. Vou levar esse daqui. Só tem esse tamanho, né? Não tem maior, não. A gente só trabalha com tamanho G. É, mas acho que dá. Acho que dá sim. A pessoa fez esse regime. Já emagreci um pouco. Tá, esse daqui é... R$339. Deixa eu ver aqui. Essa aqui tá com etiqueta. Eu acho que dá pra valorizar um pouco, né? R$500? R$599 essa. Mas assim... O menor preço é que vale. Desculpa, né? É verdade. É, mas vamos cumprir a regra, né? Pode pagar. Pode ser a vista porque eu recebi uma indenização e eu tô com dinheiro. Nossa. Nossa, tá. Quanto deu a compra dela? Isso aqui é R$2.000. Isso aqui é R$5.000. Isso aqui... Essa blusinha aqui, ó. Tem uns brilhos de varóvio. Isso aqui é diamante, né? Sim, vai logo. Basta logo que eles que estão com fome. É a sua manga aqui. Nossa, eu vi outro casaco que eu não tinha visto ali. Eu queria ver se dá pra trocar. Vocês fazem troca? Então, cadê o cupom fiscal? Tá. R$6.000. Pode se delicionar lá pra Praça de Alimentação. A gente vai em seguida lá pra te oferecer os serviços. Deixa eu ver se não tem nenhuma varia na peça. Não, mas eu acabei de sair daqui agora. Eu quero ver se você não estragou. Cadê a etiqueta? Tá sem a etiqueta. Não pude ir. Não pode trocar sem a etiqueta, senhor, infelizmente. Mas eu acabei de comprar. Comprou sem a etiqueta? É. Nossa. Desculpa, senhor. Você tem uma sacolinha? Tem. Pode pegar essa daqui de brilho. Essa aqui, essa aqui, que ela é muita coisa. Essa aqui é especial. Ah, é especial, é especial. Ah, muito obrigada. Senhor, deseja ir lá pro Praça de Alimentação? É uma sacolinha também. Senhor, não tem direito. Tá direito. Bota no corpo, moço. Bom, eu não sei se vocês gostaram. Bom, eu não sei se vocês estão gostando de nós. Porque a gente tá sendo um pouco radical demais, né? A gente pode cobrar mais barato no Leste. Vamos cobrar mais barato no Leste. Bem barato. Um preço, assim, muito barato. Muito barato. Pra valer a pena, né? Pra valer a pena. Então vamos, vamos. Porque a roupa a gente sobrefaturou tudo, né? Superfaturou. Então, tipo, ficou muito caro. Mas aqui, a gente já tá aqui com valores. Ganhou mais de 6 mil reais. Eita, ótimo. A gente tem uma fila. Calma, gente. Eu tava aqui. Eles... A gente vai... Ela tava na frente. Realmente. Desculpa. A gente não quer confusão aqui, né? Não, não queremos. Pode ir pra cá. A gente tava no celular, mas eu queria... Desculpa, moço. Eu posso... Eu posso comprar em qualquer lugar, então? Pode. Como que eu peço? É só você falar o que você quer, a gente vai te falar o preço. Então, tem quarteirão? Algum desses é o quarteirão? Sim, esse daqui é o quarteirão. Quarteirão. E esse aqui é qual? Esse aqui, né? Quarta. Quinta-feira. Ah, quinta-feira. Não entendi. Mas eu quero um quarteirão. Eu gosto mais. Tá bom. Eu quero um quarteirão e eu quero um pastel de Belém, por favor, senhora. Tá. Então, o lanche tá saindo 1,99. Nossa, que maravilhoso. É sério? Você vai desejar isso mesmo? É, não. Eu vou desejar isso mesmo. Mas eu tô feliz, porque compensou o rio de dinheiro que eu vestei na loja. É, o lanche é baratinho. Onde eu pego? É só você pegar mesmo. Ah. Fica à vontade. Mas é porque não tá suja. Tem álcool em gel ali, ó. Não, mas é porque eu posso pegar... Eu posso pegar um papel? Pode pegar. Você não sabe onde fica o papel. Tem no banheiro papel. Vou comprar. Tem papel higiênico ali. Ah, tudo bem. Ela pegou papel toalha. Próximo, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sabe que é quarteirão já foi. Agora só temos a quinta, sexto sábado. Tem McDonald's, tem pizzaria. É, eu acho que eu vou pra pizzaria. Não me agradou muito aqui, não. Tá. Ah, isso. Eu vou querer uma fatia de pizza e um refrigerante. Tá ótimo. A pizza tá em promoção, então tá saindo a 60 centavos a pizza e o refrigerante. Então pode incluir aí também uma pizza doce. Tá bom, vai sair um real tudo. Que aí eu... Hum, que maravilha. É a promoção do nosso shopping. As roupas são caras, mas a comida é super barata. E tem dinheiro com ketchup? Pode levar, é brinde. Atende o próximo cliente, que esse próximo cliente é um pouco sistemático. Eu vou pegar agora um. Pode pegar a vontade, pode pegar. Aqui, senhora. Pode pegar aqui, ó. Tá, eu vou pegar agora. Não, mas você vai comer a pizza daqui. Gente, tá estranho. Parece que tá faltando um pedaço. Não, senhora. Senhor, pode vir, por favor. Oi. Opa, vamos atender aqui o nosso McDonald's. Ah. A pizzaria e o Habibs lá. Cara, você aceita o cartão alimentação? Porque o meu dinheiro acabou no cartão de crédito. Sim, senhor. Aceita, aceita. Tá quanta comida, senhor, o sanduíche? Qual deles? Acho que eu queria esse aqui, um pouquinho dessa batata e refrigerante. Então você leva esse combo aqui por R$1,50, senhor. Ah, é barato? Tá um preço bom, né? Tá na validade? Tá na validade. É porque a gente desconfia quando tá barato assim, né? Não, é um desconto. A roupa é cara, mas a comida é barata. Mas tem alguma coisa dizendo validade? Pode chamar um negócio de saúde, né? Porque o preço é tão bom que a gente desconfia. Eu falei que esse cliente era sistemático, né? Senhor, tá na validade, senhor. Ah, tá. Então eu vou querer esse sanduíche aqui, por favor. Tá. E a batata. Ah, mano. Com as roupas assim, me estranho. Eu vou querer um pedaço de uma pizza também na pizzaria. Nossa. Ele quer bastante coisa, né? Ah, eu vou querer Habibs. O que o senhor vai querer aqui? Tem a pizzaria, o Habibs. O Habibs, é o Habibs, uma espina. Qual delas? É de queijo. E é um pedaço de pizza. Nossa. Esse cliente, né? Quer mais alguma coisa, senhor? Não, tá ótimo. Você esqueceu de cobrar. Cadê o seu cartão, senhor? Ah, e eu não consegui pegar. Eu pego o seu. Segura aqui pra mim, por favor. Não, eu posso. Tá aqui no meu bolso. Mas é cartão alimentação. Tá bom. Então o total deu R$5,50. Pode repetir se quiser depois? Pode. Obrigado. Onde você valeu? Pelo menos o lanche valeu a pena. Esse moço, ele comprou muita coisa, tu viu? Muita coisa. Ele reclama bastante, né? Ele reclama, mas ele compra. Depois que eles comerem, vamos ver se eles estão interessados em fazer alguma coisa relacionada ao lazer, assim. A gente tem que oferecer a sobremesa, o sorvete. Ih, o sorvete. Ela fora, né? Isso mesmo. A gente tem que oferecer o sorvete e depois o lazer. Quanto a gente vai cobrar no lazer, Felipe? Eu acho que o lazer é caro, né? O lazer é caro, mas o sorvete vai ser barato? Médio, médio. Médio. Não, o sorvete de shopping é caro aberto. É caro aberto, né? Então, vamos aumentar um pouco do preço do nosso sorvete. Vocês não gostam dessa loucura que a gente transformou a mansão? É, gente. Saibam que os preços que a gente tá falando aqui são tudo da nossa empresa. É, são preços aleatórios, fictícios mesmo, né? É loucura que a gente faz aqui. Eu acho que no shopping real, dificilmente você vai encontrar um preço desse, né? É porque é um preço especial. Porque a gente não quer vender as nossas roupas. Então está ótimo. Agora vamos esperar eles comerem pra gente ir lá oferecer o sorvete pra eles. Isso aí. Vamos esperar. Bom, galera. Nossa sorveteria está oficialmente aberta. Nós temos vários tipos de sorvete, ó. Esse aqui que eu amo sorvete, mas está aqui pra vender, fazer o quê, né? E esse aqui que é o de unicórnio. Bom, eu vi que os clientes, ó, já estão vindo ali. Já comeram, né? Já comeram, estava boa. Uma delícia. Muito bom, muito bom. Valeu a pena. Valeu, valeu. E agora nós temos aqui a sobremesa, que são sorvetes. Ah, eu vou querer. Toma. Eu vou querer o de unicórnio. O de unicórnio está R$27,90, tá? E ele tem mais clientes vindo. Está quanto sorvete? R$27,90 o de unicórnio, porque é sorvete de shopping, né? É, sorvete de shopping, R$27,90. Qual sorvete a senhora vai querer? Ah, eu quero ver o que tem aí. Ó, nós temos de unicórnio, nós temos esse aqui, que esse aqui está saindo por R$109,90. E esse aqui, ó, que é maior, você pode levar pra casa, pra família, R$299. Esse aqui, que é bem caro já normalmente, está saindo R$349. O nosso shopping é um pouquinho mais elevado. Eu acho que vou querer esse daqui, que é M&M, agrada a todo mundo. Essa moça é rica mesmo. Ela é rica. O senhor vai querer qual, torvete? É, eu vou querer esse aqui, que é o mais baratinho, né? Qual? Esse aqui, ó. Não, esse aqui está caro também. Está caro? Está cento e poucos. Nossa, mais gostoso. Obrigada, eu quero comer aqui. Pega logo então, se você quer, pega. Não, olha a moça. Acabou, esgotou, acabou de esgotar. Qual que o senhor quer? Não, eu vou querer esse aqui, mais baratinho. Então pega ele, por favor, senhor. Obrigado. Pode provar aqui, pra gente ver se eu gostar mesmo? Ei, ei, ei. Oi, moça. O que foi? Cadê o cartão? Credit card. Não, o meu é de alimentação. De alimentação, senhor? É, porque eu comprei a roupa, acabou tudo, por favor. Tudo bem. Bom, enquanto esse senhor está pagando o sorvete dele, agora nós vamos preparar a questão do quê? Do quê? Da diversão, né? Da diversão, isso mesmo. Entretenimento. Entretenimento. Vamos ver se esses clientes querem se divertir um pouco, querem relaxar. Mas vamos ver se eles gostaram do sorvete? Vamos ver. Senhora, pode comer o sorvete? Agora, mas eu ia levar. Não, tem que comer agora. Eu ia? Não, a gente tem opções de entretenimento. Ah, é? Então quais são as opções? Eu quero ver. Depois que você comeu o sorvete, a gente te mostra. Vem cá, eu voltei que você ficou com o meu cartão. Ah, sim, o meu, por favor. Ai, a gente ia levar pra outra pessoa. Olha, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é azul. Ela está fazendo um boxe no sorvete. Hum, é bom? É bom? Crocante. E o senhor ali também está comendo, ó. O senhor que gosta de reclamar. E aí, senhor, tá bom? Hum, é bom, muito bom. Diz que eu não gosto. Não pode falar de boca cheia que é o nosso shop, né? Fica feio, imagina. O senhor pegou na minha roupa. Meu Deus! Ah, não acredito. Mas eu dei uma lampida. Ai, na roupa do... Ah! Eu dei uma lampida e saiu o tempo. Bom, gente, olha só. Vamos inaugurar aqui a nossa sessão de cinema. E o preço do cinema varia de acordo com o filme que a pessoa quer assistir e a duração. Um filme de até duas horas, ele tem o valor de 200 reais. Um filme de até uma hora tem o valor de 100 reais. De uma hora e meia, 130 reais. É cinema de luxo, mas... A cadeira deita, não é? Tem toda uma história. Quem tem cartão Estrela Card paga meia. Vocês têm? Ah, eu tenho. Eu tenho, mas eu vou... É da Estrela mesmo, é? Eu quero ir para os jogos. Ah, então é. É para aquele lado ali. Pode seguir reto lá, daqui a pouco a gente encontra. E vocês são um casal ou não? Não, a gente se encontrou aqui. Mas eu acho que pode se tornar, não é não? São solteiros os dois? Sim. Vamos colocar um filme romântico? Vamos colocar um romântico e vamos colocar eles aqui na poltrona de namorados, né? Pode entrar, pode entrar. Que é a poltrona que pode ficar um do lado do outro, aquela coisa e tal. Ó, gente, olha só. Sentar um do lado do outro aqui. Dá de certo. Eu sei que pode. Sempre conheço um monte de roupa. Eu sei que pode botar no chão, senhor. Não, é minha roupa, eu paguei caro, não vou botar no chão, não. Você quer colocar na minha bolsa aí por enquanto? Quando nós sairmos, eu vou te devolver. Acolha de certo. Com muito cuidado. Obrigado. Está rolando, né? Está rolando um clima. E aí a gente está passando um filme de romance, né? Eu acho que eu vi um beijo. Viu um beijo entre eles? Já? Não. Que isso? O Felipe tem que ficar mais atento, tá? Eu não peguei esse beijo. É, pois é. Eu estava olhando ali e acho que eu vi. Bom, olha só. Aqui tem... Que isso? Peguei, peguei. Você viu o beijo? Agora eu peguei. Ele está muito tímido. Ele é tímido, mas... Não foi ele. É, porque é o primeiro contato. A gente fica sem graça, né? Assim, né? Ainda mais não. Estava no shopping. Eu acho que é por causa da inauguração do shopping. Isso deixa a gente muito, né? Bom, melhor a gente colocar o filme e sair logo daqui, né? Com certeza. Vamos deixar esse casal apaixonado, novo casal. Pronto, gente. Parece que nós formamos um casal na inauguração do Shopping Kids Fan. Isso é incrível. Eu não pensava nisso, que a gente ia formar um casal, mas nós formamos um casal. E tem outra cliente. Tem outra cliente que quer se divertir, não é mesmo? Bom, nós já estamos iniciando aqui o game. E olha só, a senhora que estava dormindo aqui, ela sumiu. Sumiu, de repente. Enfim, vamos colocar aqui. E ela nem pagou por esse momento do soneca, né? Não tem problema. Nem pagou, mas tudo bem, né? Vou colocar aqui o game pra você. Tá bom. O valor da diversão aqui... Mas eu já paguei ali. Já pagou? Quem te cobrou? A senhora que estava dormindo. E ela não trabalha no shopping, não. Ela não trabalha. Ah, que isso, gente? Foi caindo num golpe. Olha, caindo num golpe. Eita, meu Deus. É quanto que eu tenho que pagar? Já paguei o meu dinheiro. O valor é 150, por favor. Por hora. Vai brincar quanto tempo? Uma hora, né? Uma hora, tá ótimo. Bom que a gente já fica com um quartão, já guarda aqui. Aí eu vou tomar outro golpe. Não, senhora. Gente, o filme daquela situação de cinema tá um pouco alto, né? Tá alto, né? Vai atrapalhar aqui. Caramba, eu acho que eu vou lá baixar, hein? Não, deixa que eles estão se divertindo. Eu tô com medo de atrapalhar o casal, é verdade. Eu não vou lá, não. Vai se aquecendo, ó. Aguarde, vai se aquecendo. Já pode começar a se petir sua hora. Já tá contando, hein? Desde o momento que passou o cartão, já tá contando a hora. Mesmo antes de colocar o jogo, né? Exatamente. Mesmo antes de colocar o jogo, já tá contando a hora. Ah, não, pô. Mas senão eu tinha que ter dado o cartão depois, pô. Vocês estão ótimos. Senhora, seu nome é Julie mesmo? Será que eu posso dançar com ela? Pode. Então eu vou. Tudo bem pra senhora? Tudo bem. Eu paguei 150 reais. Você ainda não posso dançar? Bom, galera, parece que tá todo mundo satisfeito no nosso shopping, né? Todo mundo se divertindo bastante. O pessoal tá lá na sessão de cinema e a outra menina está se divertindo dançando, né, Rafa? É isso aí. Tem diversão para todas as idades. Todo mundo se entretendo, feliz, comendo, dançando, vendo filme. Assim como no nosso canal também. Diversão para todas as idades. E você, que tem uma ideia pra gente transformar a mansão em alguma coisa, comenta aqui embaixo. Comenta muito, a gente sempre lê os comentários, sempre tá pegando ideias de vocês, então comentem e se inscrevam no canal. Você que ainda não é inscrito, não faz parte da nossa galera, se inscreve e faz parte da nossa galera. É isso aí, se inscreve muito aí embaixo, fala pra todo mundo, seus amigos, seus familiares, pra todo mundo se inscrever, pra gente bater 15 milhões até o final do ano. E deixa o seu like, a nossa meta é 100 mil likes. Vamos bater essa meta logo, hein, galera? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.